A próxima caixa que eu vou trazer para vocês vai ser essa grande aqui galera, essa aqui eu sei o que é né, o bebê conforto, já vou dar um spoiler para você, a gente vai ver se é legal, essa marca que eu já comprei para o meu outro filho Bernard, gostei muito, não estou sendo patrocinado, se quiser me patrocinar, me patrocina, vou deixar o link para quem quiser comprar, porque eu gostei, o outro que eu comprei é a mesma marca desse, eu gostei muito galera, bora lá abrir essa caixa? Esse aqui eu vou abrir mais sem dó né cara, galera, não sei se vocês estão enxergando legal aí, mas pode ficar tranquilo que aqui eu estou só abrindo a caixa, deixa eu subir para vocês aqui ó, junto, pô mano, essa mesa elétrica aqui minha é mó doida, facilita, ó, vocês vão ver primeiro que eu pô, vocês acham que eu vou ver primeiro? Olha, olha só, prontinho, é só isso mesmo Galera, olha para vocês verem, o bebê conforto, acho que a maioria já conhece isso aqui na verdade galera, o bebê fica deitado aqui dentro, você pode andar com ele dentro do carro, ou até mesmo quando você vai sair em algum lugar, ele funciona como se fosse uma cestinha, então você pode andar com o bebê, Quando ele é muito pequeno, não dá para você ficar andando simplesmente com ele no colo todo momento, se ele está dormindo, alguma coisa, você coloca aqui e anda com ele, eu escolhi na cor preta, porque é o mais barato, verdade é galera, vou mentir para vocês não, era o mais barato e também o que menos suja, galera, eu penso muito nisso, você pega uma cor, um azul clarinho, outra cor, aí se o bebê, por exemplo, acontecer alguma coisa, ele gofar alguma coisa, vai ficar manchado, vai ter que lavar, você vai lavar o preto, Mas o preto suja bem menos galera, eu achei bem bonitinho, fofinho, igual o outro que eu já usei, não tem muito o que mostrar, mas bem conforto, aqui tem um cinto, estão vendo, galera, tem um cinto, que traz, traz ele normal, e aqui galera, deixa eu ver se eu me lembro, aqui tem um gancho, olha, ele virou uma cestinha, olha que show, ele virou uma cestinha de neném, aí você coloca, dá até para você gangorrar, olha que fofo, e ele fica aqui dentro, aí se você quiser, deixa eu ver se é igual o outro que eu tinha, se você quiser, por exemplo, que toma um solzinho, você tira aqui o velcro, olha, olha aqui, você tira o velcro, cuidado para não rasgar, né, peraí, é isso mesmo, você tira o velcro, você que sai, e aí você pode andar com menino tomando sol, ou você pode ver mais o rostinho dele, e aqui está a alcinha para você carregar, olha que legal, quando você tiver filho, ou se você já tem, você já está ligado, muito bom, essa marca que eu gosto, cara, não vou falar o nome dela não, vai estar na descrição, quem quiser adquirir, essa aqui, muito boa mesmo, gostei pra caramba, galera, e esse foi um box que eu fiz do enxoval do meu neném, tem mais coisa que eu vou comprar, essas coisas eu comprei na internet, e abri justamente com vocês, cara, eu queria compartilhar esse momento com vocês, é um momento muito feliz na minha vida, sabe, que eu estou muito alegre, eu comprei tudo na internet, falei, vou abrir juntamente com vocês, para ter aquela expectativa, eu fiquei muito feliz, minha mulher estava aqui do lado, estou super feliz, porque eu estava abrindo, ela vendo os produtos, a maioria ela gostou da qualidade, somente um que ela achou meio assim, simples, mas também dá pra utilizar, então vale muito a pena, galera, não se esqueça de deixar o like, compartilha esse vídeo, eu vou trazer mais vídeos sobre o neném, pra você aqui no canal, e outros temas, até a próxima, o que? Valeu!